Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometrologista da Rural Clima e vamos para o nosso alerta agro climático dessa quarta-feira, hoje dia 16 de novembro de 2022, vamos lá. Como a gente pode observar, o tempo abriu completamente, pelas imagens satélites, o tempo abriu completamente sobre grande parte da metade sul do Brasil, pegando desde aqui o sul do Mato Grosso, Goiás, extremo sul aqui, né, de Minas e aí para baixo, todo o tempo aberto, céu de brigadeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, toda a região sul, Paraguai e Argentina com o tempo bem aberto. A frente fria está aqui, ó, né, e mantém o corredor de umidade aqui na região de Roraima, norte do Mato Grosso, norte de Goiás, pegando Brasília, boa parte aqui da metade norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Filho de Janeiro e bem como também várias áreas aqui do Mato Grosso do Mato Grosso, já o interior do Nordeste também, com pouquíssimas chuvas, sem nada de chuvas aqui. E isso vai ser a tendência para essa semana, né, o corredor de umidade mais voltados para a faixa norte do Brasil, pegando desde aqui o norte do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, boa parte do Mato Piba, bem como também Minas Gerais, Espírito Santo, que deverão receber altos volumes de chuvas. Já toda essa região mais sul, ou toda metade sul do Brasil, sem nada de chuvas, porque uma nova massa de ar polar avançou, levando ao declínio das temperaturas mínimas em boa parte da região sul, não há riscos de jadas, não há nada, tá, apenas uma queda nas temperaturas mínimas, como na casa ali dos seus 10 a 15 graus, depende da localidade. Enquanto essa massa de ar polar não perder forças, ou seja, nesses próximos dias, não há previsões de chuvas. Portanto, a semana vai terminando com chuvas apenas na faixa norte. Somente no final de semana, entre os dias 19 e 20, e mais precisamente entre os dias 20 e 21, ou seja, entre o domingo e a segunda-feira, que há previsão do retorno das chuvas em grande parte das regiões produtoras do Brasil, visto que uma nova frente fria estará avançando e levando chuvas aí sim, né, e organizando as linhas de trabalho, só de grande parte da metade sul do Brasil. Reparem que isso é dia 21, ou seja, segunda-feira da semana que vem, dia 22, mas olhem que os volumes não são altos, ou seja, continuam aquelas famosas pancadas de chuvas, numa região chuvas muito boas, numa região vizinha muito pouco, e assim vai ser ao longo de toda essa segunda quinzena de novembro, infelizmente, né. Então, de uma forma geral, a tendência é a semana terminando com chuvas mais do norte, e no começo da semana que vem, essas chuvas retornando à metade sul, o tal do efeito gangorra, e aí diminui um pouco na região centro-norte do Brasil, né, mais ao norte, e mais do meio para o fim da semana que vem, vem lá, dia 25, voltando a chover em todo o Brasil. Portanto, se a gente pegar aqui as pêntulas, a gente vai olhar os próximos 15 dias, chuvas mais no norte, depois, chuvas mais ao sul, e no final, chuvas mais ao norte, e de novo, o grande efeito gangorra. Então, ok, pessoal? Essa é o nosso alerta de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente. Um grande abraço!